Cada um tem que cuidar da sua casa E cuida bem da mulher que ele tem em casa Se ele cuidar da mulher do vizinho, os caras vão chapar a mulher dele Entendeu? Então, ele que cuide bem da casa dele, tinha que cuidar bem do Corinthians no Campeonato Brasileiro Então, ele que fizesse o melhor pro Corinthians no Campeonato Brasileiro Classificasse em primeiro ou segundo, tava acabado Não tem que achar justificativa no Palmeiras Assim como eu não tô achando justificativa por uma derrota que aconteceu no jogo de hoje Que eles fizeram o gol e acabou Agora, eu tentei apenas dizer que o episódio de a derrota de um time Proporcionar a saída de um bom técnico, de uma outra equipe Era um absurdo, que eu achava que se fosse isso, eu gostaria de perder